A dança mais sensual agora ao alcance das suas mãos. Participe das aulas onde quiser e quando quiser. E esqueça exercícios chatos. Siga o meu método passo a passo e veja a sua autoconfiança florescer diante do espelho. Se sinta sexy, jovem e confiante de dentro para fora. O Estrela de Dança é a jornada para a mulher completa que você deseja ser. Então, construa saúde, força e energia positiva. Participe das aulas em casa e na hora que você desejar. O Estrela de Dança vai além da dança. É uma ferramenta contra depressão e ansiedade. Então, transforme a sua vida física e mentalmente. Pronta para uma jornada de autoconfiança, saúde e, o melhor, sensualidade? Então, clique agora e comece a sua transformação com o Estrela de Dança na prática. Estrela de Dança na prática e o caminho para uma mulher completa que você merece ser. Te encontro lá!